Esta professora de educação física era funcionária de academias desde 2006. Até que no ano passado, percebeu que era hora de abrir um negócio para transformar seus sonhos em realidade. Eu vi que existia uma demanda grande, uma carência desse atendimento. Foi quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, ser dona do meu próprio empreendimento. Raquel é uma microempreendedora individual, os chamados MEIs. São pessoas que trabalham por conta própria e tem CNPJ, o que traz uma série de vantagens, como por exemplo, ter mais facilidade no acesso ao crédito e poder emitir notas fiscais. Por isso, segundo o IBGE, nos últimos anos, pessoas como Raquel estão buscando cada vez mais a formalização das atividades. O campo de atuação dele, a possibilidade de aumento de demanda pelo trabalho dele, aumenta. Este aumento da formalização é um dos destaques da PNAD Contínua, que avaliou as características do mercado de trabalho entre 2012 e 2016. A pesquisa também mostrou que houve aumento do número de trabalhadores em estabelecimentos, que empregam até cinco pessoas. Eram pouco mais de 48% em 2015 e ultrapassaram os 50% em 2016. A análise mostrou que nas cinco grandes regiões, os pequenos negócios tiveram aumento de pessoas ocupadas. Esses pequenos sempre foram importantes, só que, ultimamente, a importância deles tem sido maior ainda. Por conta do processo de dispensa, que foi bastante acentuado no ano de 2015 e 2016, verificado principalmente na indústria e na construção. Os dados também revelaram que, em 2016, o percentual de mulheres trabalhando por conta própria com CNPJ era maior que o de homens. Raquel é parte dessa estatística e explica que a formalização do trabalho garante mais segurança para a sua empresa e seus clientes. Hoje, como eu tenho espaço físico, isso me ajuda muito, porque eu consegui o alvará de funcionamento, então você tem facilidades em abertura de conta, então é muito favorável para mim. Muitas pessoas pedem nota fiscal, querem, precisam da nota fiscal, então o MEI ajuda muito nesse sentido.